Olá, gente! Estou aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês como fazer uma escadinha de doces, tá? Do tema Mickey. Gente, vocês vão precisar de, usando caixa de leite, tá, gente? Vão precisar de caixa de leite. Aqui vocês vão precisar de seis caixinhas de leite, tá? Três vocês enrolam assim, com o durex, tá? Fita adesiva e duas, três, tá? Três, duas, um. Isso assim, você passa tudo fita adesiva, tá? Vai ficar assim, tá ok? Então vamos lá, gente, que vocês vão precisar também. EVA amarelo, EVA vermelho e EVA preto. Aqui eu peguei um molde assim, gente, na internet, ó. Tá? E fiz aqui, assim, o Mickey do meu jeito. A carinha do Mickey, tá? Esse aqui é fácil, não precisa de molde. E é isso, vamos lá. Gente, minha cola tava fria, fria, fria. Agora que ela começou a esquentar, vamos ver se pega aqui agora de leite. Agora foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, é só passar bastante cola, tá? E cola bem firme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou aqui. Só botar. Cortou o excesso, gente. Tá bem coladinho aqui agora, passando mais um pouco aqui. Tá bem coladinho aqui. Cortou. 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 Olha, gente. Já tá dando forma aqui, já. Agora, o outro lado, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, já tá quase pronto. Agora vamos aqui atrás. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Aqui, gente, aqui embaixo vocês podem forrar também, tá? Cubra com EVA, também vai ficar legal. Eu não vou fazer isso aqui no meu agora, né? Mas se vocês quiserem, pode deixar assim, né? Como vai ficar pra baixo. Ou vocês podem forrar também. Não tem problema, tá bom? Agora vamos colocar os detalhezinhos, tá? E já havia cortado aqui, já havia cortado aqui, já havia falado pra vocês as carinhas do Mickey pra decorar a escada. Fiz a carinha do meu jeito, tá, gente? A gente não fiz molde, não tem molde. Peguei mais ou menos assim, passei pro EVA. Coloquei uma folha de ofício e passei pro EVA, tá? E aí, tá? E agora, o meu making, tá, gente, ó, vou pôr ele aqui, ó, vou da minha escada, tá? Aqui, gente, eu fiz mesmo o making de EVA do meu jeito, mas se vocês quiserem, vocês podem imprimir mesmo na internet e colocar o desenho do making aqui, tá ok? Vai a critério de vocês, é o que eu gosto mesmo de fazer. Deixa eu fazer uma cola aqui. Agora, eu vou decorar aqui as minhas laterais, tá, gente? Eu já havia feito uns lacinhos aqui e vou pôr eles ali. Vou pôr mais um, assim, um aqui embaixo. Eu já havia feito uns lacinhos aqui, ó, vou pôr eles ali, ó, vou pôr eles ali, ó, vou pôr eles ali. E aqui no meio eu vou pôr mais uma carinha do making. Vê, gente? Vou fazer a mesma coisa aqui deste lado. Então, eu vou pôr eles ali. 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 Vamos lá. Pronto, gente. É isso. Tá pronta a minha escadinha de doces do Mickey. Tá ok, gente? Ó, vou mostrar todos os detalhes pra vocês, ó. Ó, tá? E é isso, gente. Simples, bonito e vai decorar a sua festa. Deixar cada vez mais linda. Cada detalhezinho dá um toque, assim, lindo na sua festa. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá um like, se inscreve no meu canal e um beijo. E até o próximo vídeo.